Eu encaro como uma imensidão. É uma coisa que tira o fôlego. Faz a gente refletir também sobre a nossa vida, como nós somos frágeis, como a natureza é intensa e forte. Apesar de estar distante, de ser um ambiente inóspito, ele tem muita vida. A gente não consegue nem entender muito. É completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa ter visto nos outros continentes no planeta Terra. Intescritível. Todo dia você tem uma paisagem nova lá. O que me faz estar na Antártica, na minha pequena barraca, numa temperatura muito baixa, é talvez a curiosidade humana que te leva para os lugares mais inóspitos desse planeta. Tchau!